Olá, é mais um episódio lamentável, terceira morte de motorista de aplicativo desde o último domingo, desta vez na noite desta quarta, Elvis Leite, que estava em Itacoaxetuba, ele foi morto e enforcado pelo próprio cinto, a namorada de um dos criminosos chamou para uma corrida, para fazer um trajeto, e logo que ele chegou ao local, Elvis chegou em Itacoaxetuba, foi enforcado pelos criminosos que adentraram o veículo.